Olá meus amados, voltamos aqui com mais uma parte de modelos atômicos. Mas antes de chegarmos no modelo atômico de Bohr, nós temos que falar um pouco, um breve estudo sobre as ondas. Você lembra que eu falei nas aulas passadas que o modelo de Rutenfort, ele não explicava um simples fato, que já se sabia na física, né? Vamos supor que eu tenho um núcleo aqui, que os elétrons giram ao redor do núcleo. E se eles vão perder energia, por que eles não caem no núcleo? Correto? Certo? Então, esse movimento de rotação dos elétrons ao redor do núcleo, acabou criando um paradoxo, né? E nós sabemos que na física clássica, que toda partícula elétrica em movimento circular, como seria o caso dos elétrons, está constantemente emitindo energia. Então, se ele está constantemente emitindo energia, certo? Os elétrons perderiam essa energia, sua velocidade de rotação ao redor do núcleo teria que diminuir. 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 E aí, o elétron entraria em colapso e cairia em espiral do núcleo. Certo? E aí, a gente aqui começa já dando uma introdução, para a gente começar a entrar no modelo de Bohr, que é conhecido como Rutenfort e Bohr também. Certo? Mas antes eu vou falar um pouco de Max Planck. Como eu disse, nosso curso é completo. Nós abordamos aqui todos os assuntos necessários para você fazer qualquer vestibular Enem e qualquer vestibular do Brasil. Certo? Então, vou fazer aqui um breve conhecimento sobre ondas. Algumas propriedades da radiação eletromagnética, como a luz. Como a luz. E aí eu quero que você faça um parênteses em luz, né? E você sabe que luz é uma onda, é uma onda, eu vou até apagar aqui, luz, é uma onda eletromagnética. Certo? Luz é uma onda eletromagnética. E ela tem aspecto ou elétrico, por isso que é eletromagnética, ou um aspecto magnético. Na verdade, são dois vetores, né? Dois vetores, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Então, algumas propriedades da radiação eletromagnética, como a luz, podem ser descritas em termos de movimento ondulatório. Todas as ondas têm comprimento de onda característico, que nós vamos representar pelo λ, que é essa letra grega, e amplitude, que é representado pela letra A. Certo? O que é amplitude? Amplitude é a altura máxima de uma onda, medida a partir do seu eixo de propagação. Certo? Então, onda, a gente vai ficar mais claro quando eu passar para a figura, que você vai ver o eixo de propagação e o tamanho da onda. Frequência. Frequência pode ser representada por essa letra grega, que é o nu, certo? Que é o nu. Frequência pode ser medida ciclos por minutos ou ciclos por segundo, que é denominado hertz, o símbolo é HZ, em homenagem ao físico Heinrichs-Hersch. A distância entre essas duas cristas consecutivas é o que chamamos de comprimento de onda. Certo? E é representado pela letra grega, lâmpada, como eu falei anteriormente. O comprimento de onda é medido em metros, ou seus múltiplos e submúltiplos. A velocidade de passagem das ondas, que é chamada de velocidade de propagação, é representada pela letra C, que é medida em metros por segundo. Certo? Então, a gente já pode começar a nossa brincadeira aqui falando um pouco sobre a luz. Então, bora lá. Olha aqui a figura. Eu tenho aqui uma onda. Observe aqui, eu tenho uma onda. Certo? Eu tenho um eixo de propagação dela aqui, ó. Tempo. E isso aqui, ó, que vai do eixo de propagação até a crista da onda, é a amplitude. O ponto que vai de uma crista a outra da onda, da onda é o comprimento de onda. Certo? E a frequência é quantas vezes essa onda aí, ó, fez aí essa parte completa toda, tanto embaixo quanto em cima. Explicando de um jeito mais fácil para você entender. Então, eu tive aqui, ó, duas frequências. Ó, uma frequência, outra frequência. Certo? Amplitude da onda, comprimento da onda, que vai de uma crista a outra. Então, frequência de uma onda é o número de ciclos, é o número de ciclos, certo? Cadê? Acabei querendo mudar aqui de amarelo. É o número de ciclos que passam por um ponto em segundos. Beleza? Então, nós já sabemos o que é frequência, já sabemos o que é amplitude, já sabemos o que é comprimento da onda. O que é um nodo? Que eu não falei, né? Nodo. Nodo é o ponto de amplitude em que é zero. Então, aqui a amplitude nesses pontos é zero. Então, isso aqui a gente chama de nodo. Certo? O nodo ocorre em intervalos regulares, né? Observe que são intervalos aqui, ó. Dois tracinhos, dois tracinhos. Beleza? Ok? Certo? E esse... Essa velocidade, né? Que a gente falou lá, né? A velocidade da onda. Ela pode ser calculada pelo comprimento da onda vezes a frequência. Então, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Frequência é igual a velocidade em metros por segundo. Certo? Velocidade em metros por segundo. Lembrando que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ok? Então, nós temos uma fórmula aí de frequência e comprimento de onda. Olha só essa figura aqui agora, ó. Eu tenho um ciclo, dois, três, quatro. Observe que aqui o comprimento de onda, que é o λ, ele é maior que esse comprimento de onda aqui, ó. Tá vendo? Observe também que a frequência é maior, ó. Um... Deixa eu fazer de outro. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez. Você observou que para o mesmo tempo, né? Para o mesmo tempo aqui, para o mesmo eixo aqui de tempo, aqui eu tive dez ciclos e aqui eu tive três ciclos. Ou seja, você pode dizer que quanto maior for a onda, menor vai ser a frequência. E quanto menor for o comprimento de onda, maior vai ser a frequência. Ok? Beleza? Então, quanto maior o comprimento de onda, menor o número de frequências para o mesmo tempo. Certo? Então, ondas eletromagnéticas, essas ondas são formadas por oscilações simultâneas de um campo elétrico e de um campo magnético, perpendiculares entre si. Ok? Lembra que eu falei que a onda ou a luz, ela se propaga em dois vetores? Então, está aqui, ó. Direção da propagação da luz. Beleza? E aqui eu tenho dois eixos, ó. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui, ó, essa propagação da onda, que é a onda elétrica. E eu tenho a onda magnética, ó. Está se propagando aqui. Seria na horizontal. Se eu chamar isso aqui de horizontal e isso aqui de vertical. Então, eu tenho um plano de propagação da onda eletromagnética, que é o azulzinho. E eu tenho um plano de propagação da onda elétrica, que é esse vermelhinho aqui. Então, a luz se propaga em dois vetores. Ok? Certo? Que a gente chama, lógico, isso aí tudo, né? A gente chama de ondas eletromagnéticas. Um eixo elétrico, um eixo elétrico e um eixo magnético. Bom, já sabemos o que é o comprimento de onda, já sabemos o que é a frequência. Nós já sabemos que quanto maior, quanto maior... Bom, como já sabemos disso aí agora, então, vamos para o próximo slide, né? Que vai exemplificar um pouquinho isso aí. Olha só. Eu tenho aqui três grandezas físicas, né? Já conhecemos três grandezas físicas. A velocidade de propagação, comprimento da onda e a frequência. Característica da onda, né? Que relaciona de acordo com a seguinte fórmula. Velocidade é igual a frequência vezes o comprimento. Já sabemos que velocidade e comprimento da onda são inversamente proporcionais. Então, olha só. Eu tenho um observador aqui na figura. Acima. Se pelo ancorador estiver passando quatro ondas por minuto, o comprimento de onda for de 0,5 metros, teremos então... Então, isso aqui é só para você lembrar, né? Olha só. Velocidade é igual a comprimento da onda vezes a frequência. Certo? Então, eu tenho aqui o seguinte. Quantas... Cadê aqui? Deixa eu aumentar aqui. Passam quatro ondas. Certo? E as ondas têm um comprimento de 5 metros. Então, a frequência é 4, o comprimento é 0,5 metro. Então, isso aqui vai dar 2 metros por minuto. Já que ele disse que o comprimento da onda é... Ele quer a cada 4 minutos passar uma onda. Certo? Isso aqui é mais... Você vai estar mais na física. Eu só estou falando isso para a gente começar a entender o modelo atômico de Bohr. Certo? Para depois a gente chegar no modelo atômico de Bohr. Por isso que eu estou fazendo um breve conhecimento aqui sobre comprimento de onda, frequência de onda. Ok? Beleza? Bom, já sabemos que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Beleza? Bom, eu tenho aqui o espectro eletromagnético. Sandrão, o que é o espectro eletro... Oxe, mudei a página. O que é o espectro eletromagnético? O espectro eletromagnético é um intervalo completo de todas as possíveis frequências da radiação eletromagnética. Olha, o espectro eletromagnético, ele vai desde frequências mais baixas, como a frequência de rádio, até frequências mais altas, né? Como a dos raios cósmicos aqui, né? Para você entender esse... Tipo essa tabela para você entender mais ou menos o espectro, né? Eu tenho aqui, ó, o comprimento de onda e tenho a frequência. Observe que o comprimento de onda aumenta da esquerda para a direita e a frequência aumenta da direita... Desculpa aqui... Da direita para a esquerda. Certo? Beleza? Então nós temos... Relação inversamente proporcionais. Quanto maior for o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. Quanto maior for a frequência, menor o comprimento de onda. Então vamos dar uma olhada aqui, olha só. Raios cósmicos, certo? Raios cósmicos já tem mais de uma frequência em hertz de 10 elevado a 24. Mas o seu comprimento de onda é de 10 elevado a menos 6. O rádio, que tem uma frequência baixa. Está aqui, ó. O rádio, que é 10 ao quadrado. E tem um comprimento de onda grande, né? Então quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. E aí nós temos um problema. Se você analisar, nós temos aqui os raios gama, o raio X, ultravioleta, que dá antes do violeta, e o infravermelho, que está depois do vermelho. Temos aqui o micro-ondas, rádio e TV, certo? E aí, quanto maior, meus amados, forem a frequência, quanto maior for a frequência, ou seja, menor é o comprimento de onda, concorda comigo? Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, mais penetrantes e mais energéticos são essas ondas. Por isso que os raios gama são muito perigosos. O raio X, né, você usando o raio X frequentemente, né, eles têm um poder de penetração maior, os raios cósmicos. Por quê? Porque eles têm uma frequência maior e um comprimento menor. Ok? Certo? Beleza? Então, olha só. Nossos olhos não conseguem captar todas essas frequências, né? Nossos olhos não conseguem captar todas essas frequências, certo? O que os nossos olhos conseguem captar é apenas um pequeno, um pequeno trecho, que a gente chama aqui de luz visível, certo? Apenas um pequeno trecho. Eu vou apagar aqui tudo, tá? Para a gente entender melhor. Então, os nossos olhos só conseguem captar uma, um comprimento de onda que vai de 10 elevado a menos 7 a 7 vezes 10 elevado a menos 7. E como é que a gente consegue captar isso aqui? Através das cores, certo? Espectro visível, certo? As cores que a gente vê aqui, partindo daqui para cá, né? A gente consegue perceber essas luzes, né? Dentro desses comprimentos de onda com uma determinada frequência de onda. Certo? Beleza? Os olhos só enxergam apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético. Porque eles emitem luz, luz visível. Então a gente consegue enxergar, certo? Então olha só. Eu tenho aqui a luz ultravioleta porque ela é antes da violeta. Eu tenho aqui o infravermelho porque é depois do vermelho, certo? Então, por exemplo, quando você sai desse sentido que eu faço daqui para cá, observe que o comprimento de onda, ele aumenta, mas a frequência diminui. Certo? Beleza? Então, se você observar aqui, os raios gama, os raios X, a luz visível, ultravermelha, infravermelha, em Hetzianas, ondas de rádio, TV e micro-ondas, propagam-se no vácuo sempre com a mesma velocidade. De 300 mil quilômetros, deixa eu aumentar aqui, por segundo, e são chamados de ondas eletromagnéticas. Certo? Elas sempre se propagam com a mesma velocidade. Certo? Bom, vamos recordar. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto maior for a frequência, mais penetrante, mais energético. Então, você já bota aqui, ó. Mais penetrante e mais energética. Agora, é essa onda. Certo? Quanto maior a frequência, mais energética ela é. Certo? Então, por isso que as ondas de rádio e as ondas de TV e micro-ondas não fazem tanto mal. Porque ela tem um grande comprimento de onda e seu poder de penetração e de energia é baixo. Certo? Por isso que quando somos expostos a raios solares, a radiação gama, ao raio-x, às ruas ultravioletas, né? Ela tem um poder de penetração e pode prejudicar a nossa saúde. Ok? Beleza? Fazendo um aprofundamentozinho com você agora, depois dessa aula que a gente... Desses exemplos de espectro eletromagnético, né? Olha só. Você sabe que a luz visível, ela sai da violeta e vai até o vermelho. Você já sabe que o comprimento de onda da violeta é melhor, menor do que o vermelho. Se eu perguntasse a você qual a luz mais penetrante nesse sentido? Lógico que você já sabe. A luz violeta, como ela tem um comprimento de onda menor, ela tem uma frequência maior. E a vermelha tem uma frequência menor. Quem é mais penetrante? A luz violeta. Certo? Por isso que é importante aqui antes da ultravioleta aqui, ó. Ultravioleta é bom antes de ir pra praia passar um protetor solar na pele. Certo? Porque a luz ultravioleta é mais penetrante do que a infravermelho, por exemplo. Certo? Que tem um comprimento de onda maior, mas tem uma frequência menor. Certo? Beleza, meus amados? Vamos fazer aqui uma... Vou apagar aqui. Certo? E vamos agora recordar aqui um pouquinho. Vamos lá. Nós temos aqui, né? O que eu falei aqui pra gente? Deixa eu apagar. Pra gente ver. Então nós temos... Apagando aqui. Vamos falar um pouquinho agora. Beleza? Então vamos lá. A luz, certo? Ela vem em forma de ondas eletromagnéticas. Certo? Que se propaga em dois sentidos. São dois vetores. Ok? E esses vetores, como estamos vendo aqui na figura, nessa figura, nós temos a onda magnética e a onda eletromagnética. Certo? Então, na verdade, essas ondas são formadas pela oscilação simultânea de um campo elétrico e de um campo magnético. Perpendiculares entre si. Ou seja, fazendo sempre um ângulo de 90 graus. Certo? E no nosso cotidiano, o exemplo mais comum de ondas eletromagnéticas é a luz. Certo? Uma observação de grande importância é notar o comportamento da luz através de um prisma de vidro. Que é o que nós vamos falar agora. Aqui, ó. Já falamos aqui, já sabemos da frequência, do comprimento de onda, como funciona. Beleza. O exemplo mais comum é a oscilação eletromagnética, é a luz. Certo? Então, nós temos aqui uma lâmpada incandescente, que é uma luz branca, que a gente chama. A luz branca. Uma luz branca. Certo? Essa luz branca, luz solar, ou a luz solar, ou a luz incandescente, como eu estou falando, se decompõe em várias cores, certo? Que é chamada de espectro luminoso. Beleza? Como eu estou mostrando aqui, ó. A luz vem e passa por um prisma. Essa luz é amparada no anteparo. Certo? E nela a gente vê esse aspecto aqui, ó. Aspecto frontal do anteparo. Ok? Então, olha só. Essa ilustração aqui é bacana. Essa ilustraçãozinha aqui é bacana, ó. Certo? Aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um espectro contínuo de cores, né? Que saem aqui da... Que saem do violeta e vai até o vermelho. Né? Você já sabe que daqui pra cá eu tenho um grande comprimento de onda. E daqui pra cá eu tenho uma grande frequência, né? Isso aí você já sabe. Beleza? Certo? Pois essas cores vão variando gradativamente do violeta para o vermelho. Que são os limites extremos da nossa visão. Isso aqui é o limite da nossa visão. Certo? Beleza? Esse fenômeno aqui, identicamente, ocorre no arco-íris. Certo? No arco-íris. Quando as gotas de água no ar agem sobre a luz no mesmo modo que o prisma do vidro, entendeu? A gota de água no ar age igual a luz aqui no prisma. Quando essa luz passa... Aqui é um orificiozinho. Passa só um fecho de luz. Passa pelos prismas. Ela se decompõe nessas sete cores, né? Gente, aqui as sete cores. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Aqui eu tenho uma figura massa que você vê. Realmente uma foto. Do prisma. Da luz passando pelo prisma e se decompondo aqui nas sete cores, né? As coisas aí do arco-íris. Beleza, meus amados? Então isso aqui é a luz branca, a luz solar, a luz incandescente, né? Que ao passar pelo prisma, eu tenho aqui um anteparo e eu tenho aqui uma... Só pra lembrar, isso aqui é contínuo, tá? Isso aqui é contínuo. Não esqueça disso. Beleza? Porque a gente vai falar daqui a pouco no descontínuo. Então olha só. Qual a diferença entre uma cor e a outra? Qual a diferença entre uma cor e a outra? Em um semáforo, por exemplo, temos as cores verde, amarelo e vermelho. O comprimento da onda do verde é 530 nanômetros. No amarelo, 580. E a cor vermelha, 700 nanômetros. Certo? Observe que no espectro... Observe a cor aqui, ó. O vermelho aqui, ó. Observe o comprimento de onda dele é maior. Do que o verde, por exemplo. Olha o verde aqui, ó. Certo? O comprimento de onda é maior. Eu vou até mudar a cor aqui, ó. Olha só o... O vermelho aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui, ó. O vermelho. Olha o comprimento da onda, né? Que sai daqui até aqui. Comprimento da onda do vermelho. Olha o comprimento da onda do verde. Que vai daqui, do mesmo lugar onde eu estou, até aqui, ó. Aqui o comprimento de onda do vermelho. Aqui o comprimento de onda do verde. Ou seja, o verde tem uma frequência maior do que o vermelho. Certo? Então o poder de penetração dele é maior. Certo? A gente chama isso aqui, né? Essas cores são exemplos de luzes monocromáticas. Monocromáticas. Beleza? Cromáticas. Do grego, né? Mono e um. E croma, que quer dizer cor. Beleza? Aqui embaixo, hoje, sabemos também que o espectro completo das ondas eletromagnéticas é muito mais amplo do que a luz visível. Isto é, das ondas que podemos perceber por meio da visão. Que é o que eu fiz aqui, ó. O espectro, né? De luz visível. Certo? Para você ter uma ideia, por exemplo, a velocidade de propagação da luz, né? Pode ser apresentado por isso aqui ou por um vezinho. A velocidade de propagação de luz, que é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz. E que, na verdade, todas essas ondas, né? Ondas dos raios cósmicos, dos raios X, raios valida, microondas, todas se propagam com a mesma velocidade, né? Com a velocidade da luz que a gente viu aqui. Beleza? E eu tenho até um interessante para falar para vocês, né? A velocidade é tão grande que do Sol até o nosso planeta Terra, essa luz solar aqui, ó, demora apenas 8 minutos, minutos e 30 segundos. Você tem uma ideia da velocidade da luz, certo? E a distância do Sol, essa distância do Sol até a Terra, é de 150, o 50 ficou horrível, é de 150 milhões de quilômetros. Beleza? Para você ver a velocidade da luz. Falando um pouco aqui, só para já dar uma introdução do que a gente vai falar, voltando aqui para o espectro visível, quando você, quando a radiação, quando a radiação é emitida, certo? É emitida sobre o metal, sobre o metal aquecido, né? essa radiação emitida por um metal aquecido, quando você aquece, eu acho que eu fiz o desenho errado, na verdade. Quando você aquece, isso aqui é uma outra coisa que eu vou falar depois, quando eu for falar do do efeito fotoelétrico, na verdade. Então, quando você aquece o metal, né? Então, a radiação emitida por esse metal aquecido só é recebida na região visível do espectro. Então, quando a gente aquece o metal que ele muda de cor, a gente só vê essas cores, certo? Porque as cores, a gente só vê quando a... Aí eu vou falar um pouco mais de bora e tal, mas só para você ter uma ideia, né? que a radiação emitida por um metal aquecido a radiação emitida por um metal aquecido só é percebida na região visível do espectro. Certo? Se as partículas vibrarem, emitirem ondas fora desse espectro visível, a gente não vai ver. Ok? Beleza? Bom, a gente viu que a luz a luz branca ou... aqui, ó a luz branca ela ao passar por um prisma eu tenho um anteparo eu tenho um anteparo e é contínuo, né? A frequência das luzes ali é contínua. Agora vamos mudar o gás que está dentro dessa lâmpada vamos botar o gás aqui dentro vamos botar o gás hidrogênio. Por exemplo, se em vez de luz solar ou de lâmpada incandescente se usamos um tubo semelhante ao de gêncio contendo gás hidrogênio de baixa pressão sobre alta tensão elétrica a lâmpada de hidrogênio o fenômeno observado será diferente ou seja a luz que vai vir da lâmpada de hidrogênio vai passar pelo anteparo ou vai passar pelo prisma e vai projetar no anteparo apenas essas cores vermelho azul anil e violeta né? que a gente chama de espectro descontínuo e a gente vai se aprofundar mais nisso aí porque Bohr se baseou nisso aí para fazer a sua teoria atômica e a gente vai ver que essas linhas luminosas ou raias ou bandas do espectro é como se fosse uma das identificações do elemento químico cada elemento químico vai ter no anteparo uma como é que eu posso dizer vai ter vai emitir cores diferentes certo? isso é o que é legal beleza? então cada elemento químico que eu botar conseguir emitir uma luz ele vai emitir frequência raias né? raias ou bandas de cores diferentes ok? certo? olha só essa próxima figura aqui olha só a descontinuidade a descontinuidade do espectro não ocorre só no hidrogênio mas com todos os elementos químicos e também muito importante notar que as raias do espectro são constantes para um dado elemento químico mas mudam se o elemento químico mudar por exemplo no espectro de hidrogênio eu tenho aqui o vermelho acho que eu tenho aqui o anil tá dando pra ver um violetazinho se o gás dentro da lâmpada foi ele vai ter o vermelho vai ter o amarelo eu vou ter essas bandas aqui essas raias aqui meio azul anil certo? se for o sódio eu tenho aqui o vermelho eu tenho o alaranjado depois eu tenho o amarelo aqui eu tenho o verde meio esverdeado aqui aí eu tenho o azul eu tenho o anil e não tenho violeta não aqui não tem um pouquinho de violeta aqui certo? ou seja cada elemento químico vai emitir cores de raias em raias cores diferentes às vezes a mesma cor mas com uma que aparece mais vezes por exemplo aqui o hidrogênio aqui olha que legal deixa eu fazer aqui o hidrogênio é verde aqui ou verde vermelho já o hidrogênio é um pouco mais pra cá e aqui você tem o sódio com mais vezes vermelhos né? então olha só peraí cai meu lapisinho aqui agora que risca então olha só alguns aspectos deixa eu mudar aqui alguns aspectos da luz visível cada elemento químico tem o seu espectro característico como se fosse uma impressão digital esqueci a palavra impressão digital que eu tinha falado certo meus amados? então é isso que eu quero que eu queria mostrar pra vocês que cada elemento cada elemento químico vai ter umas bandas umas raias de cores diferentes no anteparo quando você passa essa luz pelo prisma que é como se fosse a impressão digital do elemento químico isso aqui meus amados é a base pra um modelo de Bohr que eu vou falar nas próximas aulas que eu vou falar ainda um pouco de Max Planck então só pra adiantar a pergunta na verdade era o seguinte foi feita uma pergunta né pergunta seguinte estaria essas raias estaria essas raias do espectro descontínuo porque todos os três aqui são esse aqui não espectro descontínuo certo? estaria essas raias do espectro descontínuo ligadas à estrutura atômica? né então essa era a pergunta certo? porque se o hidrogênio emite essa 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 cor apenas essa cor e essa cor aqui então olha só esses átomos esse átomo gasoso correto? emite radiação com somente determinada frequência porque pra emitir essa cor aqui é porque ele tem uma determinada frequência e um determinado comprimento de onda em uma determinada energia porque tudo está ligado correto? beleza? bom e aí quando a gente for estudar Bohr você vai perceber o seguinte que Bohr no modelo atômico de Bohr eu tenho um núcleo e eu tenho a eletrosfera e eu tenho as camadas e o elétron ele pode saltar de uma camada para outra absorvendo energia na volta ele emite ele emite que é justamente isso que nós estamos vendo aqui agora no espectro descontínuo essa luz que é emitida pelo elétron ela vai ter um comprimento de onda uma frequência e uma determinada energia certo? essa vai ser a aula que nós vamos estudar lá em Bohr beleza? só que Bohr antes de começar a sua teoria ele recorreu também a teoria quântica de Max Planck Max Planck é o pai da física quântica né e a hipótese de que a energia não seria emitida de modo contínuo mas em pacotes a cada pacote de energia ficou conhecido como do quanto certo? então na verdade a teoria de Max Planck é o seguinte um átomo tem aqui um átomo um átomo vibrando em um objeto então um átomo vibrando em um objeto aquecido certo? então você aqueceu aqui o objeto emite radiação ele vai emitir uma radiação certo? isso é uma partícula em um objeto vai emitir uma radiação eletromagnética essas vibrações essas vibrações que o átomo vai ter elas são quantizadas elas são deixa eu escrever aqui quantizadas quer dizer isso? que eles somente existem vibrações com determinadas energias só existem essas vibrações aqui com determinada quantidade de energia certo? então isso é que se baseava e aí Planck fez aqui uma fórmula que é até fácil a fórmula não nos interessa tá meus amados só a teoria que é o seguinte energia é igual a constante de Planck tá aqui ó 6,626210 elevado a menos 4 joules por segundo vezes a frequência da radiação em hertz só que frequência você sabe muito bem que se a gente for substituir aqui ó comprimento velocidade é igual a comprimento vezes a frequência então você teria o que? que a frequência né? que é o f frequência seria igual a quem? a velocidade da luz no caso vezes o comprimento de onda a gente não vai se deter embora seja um raciocínio falso bom, um raciocínio fácil né? porque essa energia que Planck calculou é a frequência da radiação seria o comprimento de onda e a velocidade da luz então já teria um valor e a constante Planck que não muda certo? então Planck teve um papel fundamental para Bohr construir a sua teoria certo? que é a teoria das ópticas estacionárias certo? que os elétrons saltam de uma camada para outra e neste salto dos elétrons deixa eu botar aqui esse salto dos elétrons de uma camada para outra na volta emite uma certa quantidade de energia que a gente vê que é a luz certo? beleza? então Max Planck ele teve um fundamental ele foi fundamental a sua teoria né? para embasar a teoria de Bohr ok? então galera não se preocupe vou apagar aqui com os cálculos matemáticos embora são cálculos fáceis né? de fazer porque é constante velocidade da luz também é constante não se preocupe o que você entenda é que Planck relacionou energia e frequência certo? que na verdade você pode ter aqui ó é só para a gente lembrar né? fiz aqueles cálculos lá então se é energia é igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre o comprimento de onda por isso que quanto maior o comprimento de onda menor é a energia já que isso aqui é constante isso aqui também é constante ok? beleza? não se preocupe com os cálculos não interessa para a gente os cálculos tá? o que interessa é entender o raciocínio de Planck ou seja a energia a energia está relacionada ao comprimento de onda e o comprimento de onda está relacionado a quem? a frequência né? eles são inversamente proporcionais beleza? eu acho que agora já temos embasamento suficiente para a gente ir para a nossa próxima aula que é a teoria atômica de Bohr ou Rutenfor-Bohr certo? ok meus amados e até a próxima